Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Aqui é a Tati do canal Tati Souza Crochê e eu já te convido a estar se inscrevendo aqui no meu canal, ativando o sininho em todas, deixando aquele super like pra estar ajudando o canal a crescer cada dia mais. Comenta e compartilhe! E você que já é inscrito, meu muito obrigado e gratidão a todos! Bom, gente, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Nossa, Tati, mais verde e água de novo. Você não postou um parte do tapete igual a esse? Não, gente, não é igual não, mas as cores são iguais. Os modelos são diferentes, sim, mas as cores são iguais, sim, gente. Eu gosto muito dessa combinação de cor. Tenho um pouco de dificuldade em estar vendendo, sim, o verde e água com o verde e água escuro? Tenho, mas, gente, eu acho muito linda essa combinação. Então, hoje eu quero estar trazendo, né, essas lindezas aqui pra vocês. Gente, eu usei aqui o... Tá escrito vermelho, gente, que sempre eu venho falando, né, que tá escrito vermelho na marca. É da Milano, mas ele é um malvo com rosa médio e rosa bebê, tá bom? Talvez não esteja dando pra vocês verem muito bem a iluminação, a cor, gente, porque aqui tá bem claro. Tá um sol pra cada um habitante aqui da minha cidade, então tá difícil. Usei, gente, quase que não deu. É o verde Olívia, também da Milano. Me sobrou bem pouquinho, gente, que eu não faço nem ideia da onde que tá o restante. Então, foi só um pouquinho mesmo, sim, que não dá nem pra fazer, eu acho que uns quatro pontos altos, tá bom? E aí, gente, eu usei o cru. O cru, que era uma sobra. Usei o verde e água, que eu tive que comprar pra fazer uma outra peça que eu tinha feito. Que foi o tapete que fui feito com essas cores também. Então, já aproveitei aqui e já quero fazer outra peça com esse, somente com esse verde aqui. Que muita gente considera como azul. E aí, gente, quando você pensa que você não vai comprar material, você compra. Estava eu toda plena, fazendo a peça com a sobra que eu tinha do verde e água escuro, ou pra muita gente, o jade, né? E aí, eu fiz um tapete completo, ó, que chegou no último, não deu. Então, eu precisei estar comprando um. Queria ter comprado do cone menor, mas não tinha. Então, eu comprei um de um quilo pra finalizar os picôs do último tapete, gente. Vocês acreditam numa coisa dessa? Mas faz parte, né, gente? Então, se precisou, eu tinha que comprar, né? Ou se não, eu terei que colocar o bico de outra cor, mas era assim que eu queria estar fazendo. Então, eu vou dar uma organizada aqui na mesa e já volto mostrando pra vocês. E bora pesar esses tapetes pra ver quanto que ficou pesando. Esses tapetes, pessoal, já está pronto aqui. Já tem alguns dias. Finalizei-os na semana passada, na sexta-feira. E esse vídeo vai pra vocês, gente, na quarta-feira, tá bom? Como sempre, eu precisando de parar porque cachorro latindo, gente, tá? É terrível. Hoje aqui pra mim é uma segunda-feira. Dia 13. E aí, esse vídeo vai pra vocês na quarta-feira, tá bom? Hoje eu já soltei um. E esse outro aqui vai pra vocês na quarta. Então, gente, o primeiro ficou com 319 gramas. E o segundo ficou... 320 gramas. Os dois, então, ficaram 340 gramas. Então, quer dizer que deu batata, né, gente? Porque se redondou aqui. Então, foi 320 cada um. É engraçado, né, gente? A gente pesa e depois tem hora que dá uma diferencinha, né? Mas é isso, gente. Bem econômico, né? Bom, gente, antes de levantar aqui a câmera e mostrar o resultado maravilhoso que ficou e falar da onde que é a videoaula dessa lindeza, eu não lembro, mas se eu já tiver pedido, eu vou pedir novamente pra vocês se inscreverem aqui no meu canal, ativarem o sininho em todos, deixando aquele super like pra estar ajudando o canal a crescer cada dia mais. Comenta e compartilhe. E você que já é inscrito, meu, muito obrigada. Gente, deu um branco. Eu não lembrava se eu tinha pedido pra vocês se inscreverem ou não, mas é sempre bom estar reforçando, né, gente? E peço também, enriquecidamente, pra vocês, né, assistirem os anúncios chatos, porque esses anúncios que nos pagam, tá bom, gente? A qualquer um youtuber aqui da plataforma, são os anúncios que pagam a gente. Então, se vocês assistem um anúncio nosso, que eles colocam no nosso vídeo, vocês estão ajudando no nosso pagamento, tá bom? Então, gente, bora lá mostrar o resultado maravilhoso dessa peça, gente. Ficou muito lindo, eu tô apaixonada nessa combinação de cor. Apesar dele não ter ficado grande, mas, gente, olha isso aqui. Deixa eu só dar uma centralizada aqui na mesa, né? Agora, eu invoquei a gravar nessa mesa, gente. Porque antes eu gravava lá na minha cama, então eu tinha que ficar muito emborcada, né, com a coluna bem, assim, encurvada pra poder estar gravando. Então, eu sentia muita dor. E agora, com essa mesa aqui, já me facilita bastante, né? Esse modelo, gente, é o modelo marciana, lá do canal Ateliê Lore em Crochê. É novidade aí na plataforma, né? Então, desde quando ela começou a postar alguns rios, falando que tava fazendo esse modelo, né, eu já tava louca pra fazer. Tanto é que eu comecei a fazer antes dela postar a videoaula. E depois, é... Eu precisei tá fazendo outras coisas. Então, quando ela soltou a videoaula, eu só fui lá pra confirmar, pra ver se tava tudo certinho, pra poder se eu tava seguindo tudo direitinho pra fazer, né, e dar certo, e sim, tava tudo ok, né? Aqui, gente, como eu falei, né, eu usei aquele lá da Milano, que pra mim, gente, pra ser sincero, ele é bem parecido com a que tal de Merlot, da Barroco, porém, não Barroco, né, gente? É um Merlot falsificado, seria mais ou menos. Mas, assim, lógico que a câmera aqui tá mostrando um pouquinho de diferente, né? Mas esse verdinho, gente, eu amo esse verdinho aqui da Milano, porém, acabou aqui na minha cidade, tô esperando chegar mais. Fiz três carreirinhas no cru, gente, três carreirinhas no verde água claro, uma fechada no verde água escuro, uma carreirinha do ponto V, uma carreirinha de tulipa, e uma, duas, três, quatro no verde água claro, e o picôzinho aqui, a última carreira, né, gente? No verde água escuro, tá bom? Ficou maravilhoso, gente, mas eu não sei o que que acontece, que tem 20 aulas que eu sigo, minhas peças ficam maiores do que a da videoaula da artesã, e tem peças, né, que fica menor, e esse foi o caso dele. Ele ficou com praticamente 66,5, né, mas eu vou considerar 66 de comprimento, por 51,5 e 52 de largura, mas eu vou considerar como 50 mesmo, né? Já tá bem descansado, que igual eu falei, finalizei isso na sexta-feira. Lógico que a tensão de pontos, né, gente, é... O ponto dela lá, provavelmente, é bem mais maior, e também ela usa a agulha 3,75, né, pessoal? E aqui eu uso a 3,5, quero tá comprando sim a 3,75, pra mim tá fazendo o teste, pra ver se vai aumentar o tamanho das minhas peças. Amei, quero fazer em outras cores, mas, gente, aqui pra mim, por mais que eu comprei os multicolos da Milano, eles saem mais em conta, sim, do que da Barroco, né? Porém, eu tenho que colocar um valor diferente, né, nesses pares de tapete, porque tem bastante multicolos, tá, gente? Então, eu quero ver se vai ter uma saída, não vou sair fazendo um de cada cor, quero fazer uma daquela combinação de... Se eu não me engano, acho que foi beige com marrom, ou é beige ou é... É que é um marronzinho claro, eu não lembro exatamente o nome da cor que ela usou lá, mas, pra mim, eu considero como um beige e um marrom, que eu achei lindo, e meus clientes gostam muito da cor marrom, tanto mais escuro quanto mais claro. Então, eu quero estar fazendo sim, só não fiz ainda, porque eu não tenho mesclado no tom de marrom. Então, tô esperando criar coragem de ir lá e comprar, porque aí eu vou ter que comprar no Barroco, porque na Milana, aqui na minha cidade, não tem nos tons de marrom. É muito lindo, gente. Vai lá no canal da Lorena, pra vocês verem a videoaula. Ela já soltou a videoaula do tapete, e da tampa do vaso, tá bom? E do biquinho também. Lembrando, é o modelo marciana, tá bom? Se eu não tiver falado o nome errado. Se tiver, me desculpa. Mas é muito lindo, gente. Eu gostei muito dessa combinação de cor. A apaixonei. Eu estou pensando, gente, em pedir R$40,00 cada peça. Valor total, R$80,00 ou par. Pra caso, não saia aí, porque igual, já tem uns dias que está pronto, já publiquei, e ninguém teve interesse em estar adquirindo. Então, pra depois eu poder dar um desconto, vender ali por R$75,00, R$70,00, que é o que eu mais consigo estar vendendo aqui. É entre R$50,00 a R$70,00 ou par. Passou disso, gente, o povo não quer. Não quer mesmo. Então, não adianta, né? Eu colocar valores altíssimos, R$90,00, R$100,00, R$100,00 e tanto. Opa! Se eu não vou conseguir vender. Eu tenho até um tapete aqui. Um par de tapete Eloísa que eu fiz, gente, que ficou maravilhoso. Tapete ficou enorme. Tava anunciando por R$90,00, não consegui vender. Anunciei por R$80,00, não consegui vender. Anunciei por R$75,00 e também não consegui vender. Vendi muita peça, igual eu falei pra vocês no vídeo anterior, na semana que eu fiz três semanas de promoção. Porém, essas peças que são mais caras, eu não consigo estar vendendo. Então, eu tenho, né, que fazer peças mais econômicas, né? Que não gastam tanto multicolor pra não ter que colocar, né, um preço mais alto por causa do multicolor. Mas é isso, gente. Trazendo um vídeo bem rapidinho aqui pra vocês. Só mesmo pra mostrar essa lindeza, né? Já tá aqui pronto muitos dias. Eu ia até trazer esse vídeo primeiro do que o outro que eu mostrei. Mas pra não ficar duas combinações de cores em seguidas, então, eu resolvi tá, né, pulando, vou pôr num vídeo anterior com a cor diferente pra poder trazer esse aqui, gente. E ficou um escândalo de lindo. Então, comenta aí o que que vocês acharam, se vocês já fizeram esse modelo e qual é o valor que vocês estão colocando, tá bom? Então, é isso, gente. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.